O Garmin 4Runner 255 é um dos equipamentos mais completos do mercado que faz uma boa combinação entre a saúde, o treino, a qualidade dos sensores o que o torna num relógio de GPS muito versátil. Neste canal já fiz uma análise detalhada, tens o link aqui em cima ou então se procurares aqui na descrição. Contudo, eu neste vídeo quero salientar os 10 pontos principais que deves ter a atenção mas também falar sobre a precisão, o registro do sono e também dos batimentos cardíacos. De uma forma muito simples, o 255 é um equipamento multi-exercício preparado para todo tipo de provas ou treinos, também para triátil garantindo que faz a transição automática entre bicicleta, corrida e natação e deves considerar que, no caso da natação, tem um grande upgrade comparativamente com a sua versão anterior, o 245 que é a capacidade de capturar informação em águas abertas. Através dos sensores ele vai recolher a informação 24 horas por dia para te dizer, por exemplo, quanto tempo é que deves recuperar do exercício e o que acabas de fazer. Mas também vai te dizer qual é a altura do dia que estás mais apto para aí sim aumentares a intensidade do teu exercício. Ele vai ajudar-te a conhecer melhor o teu corpo dia para dia não apenas por o exercício que tu fazes e que vais depois poder analisar toda essa informação mas também por os passos que tu dás durante o dia também a água com somos, os andares que sobes, batimentos cardíacos a qualidade do teu sono, tudo isso vai ser combinado e podes verificar a informação no relógio mas também na aplicação com um nível de detalhe superior. Na minha opinião, o Garmin Forerunner 245 que é a versão anterior, é um equipamento muito completo continua a ser, contudo o 255 traz aqui novidades e é mesmo sobre isso que eu vou falar contigo e enumerar para mim quais é que são aqui as 10 principais. A primeira está relacionada com as 4 versões que ele disponibiliza neste caso tens dois tamanhos que podes optar consoante o teu pulso e escolher aquele que faz mais sentido mas também tens a versão com e sem música portanto aqui vai um pouco dependendo do teu gosto aquilo que tu preferes utilizar. Todos os dias ele vai-te apresentar o relatório matinal que basicamente é a informação combinada do dia anterior para perceberes qual é que é o teu status para aquele dia portanto acaba por ser um ponto bastante interessante que podes verificar logo diretamente do teu smartwatch. Em relação à autonomia temos aqui novidades o 255 comparativamente com a versão anterior apresenta o dobro da autonomia ou seja, estamos a falar de duas semanas em modo smartwatch. Já se ligares o GPS para fazeres o tracking de qualquer exercício ele vai aguentar até aproximadamente 30 horas. Atenção que se acabares por ligar todas as funcionalidades isto vai sempre depender ele pode aguentar cerca de 25 horas. Se utilizares o modo multiband aí sim ele pode reduzir drasticamente para as 15 horas contudo acaba por ser aqui bastante interessante de pensares que durante duas semanas não vais ter de carregar o equipamento para uma utilização normal. Tenha apenas atenção que isto vai sempre variar consoante o teu tipo de utilização. Claro que se tu fores uma pessoa que todos os dias fazes duas vezes exercício com o tracking do GPS vai reduzir drasticamente o tempo de utilização em modo smartwatch. Já temos disponível o Garmin Pay que é a possibilidade de fazer pagamentos sem fios contudo deixa-me só a atenção caso tu estejas a adquirir este equipamento mesmo com o foco em ter esta funcionalidade se está disponível no teu país e se a tua instituição bancária tem essa ligação tem essa compatibilidade com este equipamento portanto é um detalhe que deves considerar. Para todos aqueles que procuram a precisão no sistema de navegação temos agora multiband vai fazer uma utilização muito inteligente neste caso dos satélites para garantir que a informação que te é transmitida é incrivelmente precisa. Ideal para grandes cidades ou então por exemplo se uma pessoa está a correr numa zona onde existe uma vegetação muito densa acaba por ser bastante interessante para dar dados mais precisos. Obviamente que vai ter um impacto superior na bateria mas contudo para determinados casos é bastante relevante. Uma das funcionalidades mais pedidas altímetro comparativamente com a versão anterior que não tinha aliás apenas fornecia essa informação através de GPS neste momento tens o altímetro barométrico para te dar detalhes em tempo real por exemplo no momento em que estás a correr consegues verificar qual é que é a altimetria portanto algo bastante relevante neste caso até para quem mais faz bicicleta e trail é sempre um complemento extra mais uma informação em detalhe que depois também pode ser analisado devidamente na aplicação. Temos novos sensores e aqui uma maior precisão nos batimentos cardíacos que também me pude estar e quero salientar algo que provavelmente é uma das perguntas que mais me fazem relacionadas com a natação que é se ele faz o registro dos batimentos cardíacos dentro de água e sim, não só ele faz em piscina e águas abertas mas ele faz o registro dos batimentos cardíacos quando estás a nadar. E temos agora de falar sobre o modo de treino pois foi melhorado é dos equipamentos mais completos para te permitir obter informações antes, durante e pós exercício contas com o Pace Pro que neste caso até a versão anterior já tinha mas toda a informação que ela acaba por transmitir está melhorada e preparada para adaptar-se àquilo que tu procuras para o teu objetivo portanto é para mim um dos equipamentos que acaba por ser mais completo nesta gama focado na performance. Para além destes pontos que eu acabei de partilhar tens aqui algumas funcionalidades interessantes em que podes fazer uma ligação diretamente com um amigo teu para entrar aqui no modo de competição caso faça sentido e ainda uma renovação por completo da forma como tu observas toda a informação portanto houve aqui uma alteração nos menus o que acaba por dar aqui um toque mais fresh até comparativamente comparativamente mais semelhante a equipamentos como o Fenix 7 ou mesmo o 955 uma das novas funcionalidades do 255 é a capacidade que ele tem de fazer o tracking de triatlo e para isso ele vai fazer a alteração direta entre corrida, bicicleta e natação algo que só estava disponível a partir do 745 e neste momento já está incorporado neste novo modelo em termos de GPS fui correr com o 255 claro com o Pacer Pro também o Gritex Pro Apple Watch e posso dizer-te que a informação do trajeto que eu fiz é muito precisa portanto todos os pontos onde eu costumo passar regularmente onde tenho informação com o tracking feita ao quilômetro acaba por bater certo portanto algo que neste caso até não me surpreende propriamente pois até o 255 já tinha esta capacidade portanto aqui veio dar essa continuidade em relação ao sono novamente também de salientar que acaba por ser bastante preciso e com informações detalhadas sobre o momento em que tu estás a dormir de uma forma mais profunda mas também aqueles momentos em que não se registra esse ponto e que deves trabalhar sobre eles contudo quando acordas e verificas as informações e como é que ocorreu essa noite tens algumas dicas, alguns detalhes que podes fazer para melhorar em relação aos batimentos cardíacos tive a possibilidade de comparar com outros equipamentos mas para mim nada melhor do que fazer aqui a contar uma vantagem em manual e posso dizer que os dados foram muito precisos agora quero convidar-te a verificares o vídeo que tenho aqui na descrição onde fiz um teste mais detalhado sobre este equipamento aqui quis apenas salientar os pontos principais mas se tiveres alguma questão, algum ponto que queiras ver o mais esclarecido coloca aí nos comentários que eu sempre que possível irei responder não te esqueças também de acompanhar tudo aquilo que eu lanço neste canal e espero que também passes pelo meu Instagram pois lá eu partilho sempre um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar espero que alguma hora este vídeo tenha ajudado um grande abraço, bons treinos, que encontro por aí para um próximo vídeo até à próxima